Na minha casa a gente ouvia muito rádio, porque a gente tinha grana pra comprar CV. Então eu ficava passando direto, rádio, 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 até achar alguma coisa que agradasse o meu ouvido. Eu sempre parava na JB, parava em algumas rádios bem alternativas. Então assim, eu acabava por ouvir muito de música clássica e muito de jazz, muito de blues. Posso dizer que quando eu soube que era The Tick, foi tocando com vocês. Quando eu soube, ah tá, isso aqui é o galho, isso aqui é a galinha, isso aqui é um galinácio. Ah, beleza, deixa eu botar aqui, vai tocar isso aqui. É como eu sempre fui um cara que sempre tocou mais metal, sempre tocou rock, por isso que ela ficou tão diferenciada, talvez na nossa pegada, né? Talvez na nossa forma de tocar. Eu vejo essa música muito, muito rock'n'roll, uma coisa muito pra cima. Eu gosto de passar um sentimento de felicidade quando eu tô tocando ela, de realmente alegria, de realmente feliz em tocar, feliz em passar alguma coisa diferente. Ela é a nossa ponte, ela é como se fosse o caminho que a gente distingiu. Seus, olha cara, vocês vão ouvir um bagulho muito diferente. Queria que vocês dessem uma boa ouvida nessa canção e prestassem atenção no que a gente faz. Eu acho que essa música representa muito o que é o Clube Soda. Quando vocês visualizaram essa música, principalmente, vocês vão saber o que é o Clube Soda. E vocês vão saber ler nessa música o que é a nossa alma, o que a gente realmente quer passar enquanto projeto.